Tento me levantar Sou um carro sem motor Buscando sem saber Alguém pra conhecer Mas logo fico a pensar Que com outra estás ficando e vou Arrumando cicatrizes no coração Que não Segue em outra direção E não posso entender Nem quero compreender A razão dessa situação Mas não posso seguir Dependente do seu amor Se o amor acabou A paixão terminou E as lembranças não fazem bem Mas o ontem passou Hoje logo vai passar também Já não busco calor O detalhe da cor E me nego a pensar Que eu posso te esquecer e vou Arrumando cicatrizes no coração Que não Segue em outra direção E não posso entender Nem quero compreender A razão dessa situação Mas não posso seguir Dependente do seu amor Se o amor acabou A paixão terminou E as lembranças não fazem bem Mas o ontem passou Mas o ontem passou Hoje logo vai passar também Mas não posso seguir assim Porque ainda te tenho em mim E não posso entender Nem quero compreender A razão dessa situação A razão dessa situação Mas não posso seguir Dependente do seu amor Se o amor acabou Se o amor acabou A paixão terminou E as lembranças não fazem bem Mas o ontem passou Hoje logo vai passar também E não posso entender Nem quero compreender A razão dessa situação Mas não posso seguir Dependente do seu amor Se o amor acabou A paixão terminou E as lembranças não fazem bem Mas o ontem passou